Oi pessoal, olha só essa matéria. Prendi todas as minhas economias em um golpe com criptomoedas. Em uma tentativa de multiplicar o que havia acumulado durante a sua vida, britânico foi vítima de um golpe de fraudadores profissionais. Aposentado contra a BBC como foi árvore de esquema fraudurento, o prejuízo foi de 250 mil libras, 1,8 milhões de reais. E aqui abaixo tem a matéria. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você vê propaganda tipo essa daqui, ó, no Instagram, no Facebook. Só que cuidado, pode ser golpe. Ora, e muitas vezes está na cara que é golpe, muitas vezes. Por exemplo, isso daqui, ó. Opções de venda, put, titular, compra. Renda variável, opções, bolsa de valores. Vamos ver o que tem aqui. Por que eu estou mostrando isso aqui, ó? Criptomoedas, investimento. É muito utilizado por golpistas. 28 inscritos. Não posso acusar. Não posso, porque não tenho provas. Mas, pessoal. Está vendo isso aqui? No YouTube. Vamos supor. Vamos supor. É claro, com aquele computador do Instagram, eu não posso acusar, porque eu não tenho provas. Porque se... Se eu acusar sem provas, eu posso ser processado por carulho, de injúria, de formação, e eu não quero receber um processo. Mas, pessoal. O que eu quero falar é o seguinte. Vamos supor que uma pessoa no YouTube com milhares de seguidores diz que ganha dinheiro com criptomoedas. Não acredite. Provavelmente é golpe. Ah, eu tenho um produto maravilhoso. Você vai ganhar dinheiro investindo de... de... mil real pra mim, que eu vou investir e vou multiplicar o seu dinheiro. Mentira! É golpe! Ah, mas ele tem milhões de seguidores no YouTube. Não seja ingênuo, cara. Não seja ingênuo. As pessoas querem dinheiro fácil e caem em golpe. Olha aqui, ó. Perdi todas as minhas economias em um golpe com criptomoedas. Pessoal, as pessoas são ingênuas e caem em golpe. Entendeu? As pessoas são ingênuas, querem dinheiro fácil e rápido e caem em golpe. Entendeu? Ó, eu não sou assinante, ó. Ó. Entendeu? Vamos supor... Tá. Porque, ó. Porque qualquer pessoa pode criar golpe. Vamos supor essa pessoa que tem 602 mil inscritos. Um YouTuber que tem milhares de inscritos. Um YouTuber que tem 500 mil inscritos, por exemplo, ele pode... criar golpe. Nada impede dele fazer isso. Não é porque um YouTuber, o influenciador digital que tem milhares de seguidores fala sobre o investimento que significa que seja honesto. Pode ser golpe. É claro que eu... Bom, deixa pra lá. Eu ia falar uma coisa, mas... Ó. Mas, deixa pra lá. Ah, mas ele tem milhares de seguidores no Instagram. E ele diz que ganha dinheiro com fórex. Ele diz que ganha dinheiro com opções binárias. milhares, mentira. É golpe, gente. É golpe. Ah, mas tem um YouTuber que tem 10 mil inscritos no YouTube. E como ele tem 10 mil inscritos no YouTube, ele diz que ganha dinheiro com investimento e que é só dar mil reais pra ele que ele multiplica esses mil reais em um milhão de reais. Mentira! É golpe! Esse YouTuber tá tentando te aplicar um golpe. Isso pode acontecer do futuro, entendeu? Se é que já não aconteceu, né? Porque no mundo tem tanto podre. E vai saber se aconteceu também, né? Então, cuidado com propaganda no Instagram e propaganda no YouTube que fala sobre investimento. eu tô vendo aqui que tem um tem uns posts aqui do Instagram que faz propaganda de investimento às vezes se encontra A estratégia mais simples sempre ganha veja o meu canal milionário do YouTube Pessoal Cuidado com esses canais de investimento no Instagram e no YouTube Pode ser golpe Talvez sim talvez não Eu não vou acusar nenhum canal Por que que eu não vou acusar nenhum canal do Instagram ou do YouTube? Pra não levar processo Pra não ser processado por carúnia injúria ou difamação Mas cuidado com o canal do YouTube e do Instagram que fala sobre investimento Olha aqui Investindo no tesouro direto para formar sua reserva de emergência de maneira prática e rápida Olha pessoal Cuidado com o canal do Instagram e YouTube que fala sobre ganhar dinheiro com investimento Muitos golpistas usam canal do YouTube do Instagram Twitter Facebook e outros canais de redes sociais pra aplicar golpe E a pessoa na ganância de querer ganhar dinheiro cai do golpe Como eu não tenho provas concretas não vou acusar nenhum canal do YouTube Instagram Twitter Mas cuidado com o canal do YouTube Twitter Instagram Facebook que fala sobre ganhar dinheiro Pode ser golpe Olha aqui Perdi todas minhas economias em um golpe com criptomoedas Eu não sou assinante então eu não vou ter acesso a essa matéria aqui Pra eu ter acesso a essa matéria eu teria que ser assinante Mas pessoal Um outro canal falando sobre investimento Cuidado Cuidado hein Ó Investir fora do Brasil como uma forma de diversificar seu patrimônio é fundamental por isso diversas formas de se fazer isso Olha pessoal Cuidado com esses canais de YouTube e Instagram que falam sobre investimento Você na ânsia de querer ficar rico dá dinheiro pra eles Deixa eu ver se tem mais propaganda aqui Eu espero que eu encontre uma que seja que na cara sim eu tenha certeza que é golpe e eu acusar que é Porque sabe né se uma pessoa acusar sem ter provas pode ser processado por calúria injura difamação Mas eu gostaria que eu encontrasse um em que eu tenho 100% de certeza Bom pessoal O que eu queria encontrar pra mostrar pra vocês eu não consegui encontrar Mas mesmo não conseguindo encontrar Mesmo eu não conseguindo encontrar eu peço por gentileza para não acreditar em tudo o que está no Twitter Instagram Facebook Olha só Invista na empresa que multiplica Trush Invest Pessoal Se alguém disser pra você e que você vai dar mil real e vai multiplicar em um milhão de real cuidado Provavelmente é golpe Esse aqui eu não sei se é ou não é mas Quem sabe eu tenha sorte de encontrar alguma coisa que seja na cara Olha pessoal O que eu queria mostrar pra vocês eu não encontrei Mas uma coisa certa Você tem uma coisa certa Se um canal do YouTube Instagram Facebook disser que vai multiplicar o seu dinheiro comece a suspeitar que é golpe porque só existe uma forma de multiplicar o dinheiro de forma honesta que é uma coisa que é que é que é que é Ó, você quer dinheiro? Só tem uma maneira. Vender um produto ou serviço. Ou seja, empreendedorismo. Ah, mas eu quero dinheiro fácil. Ó, 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 eu vi um canal do Instagram aqui que fala sobre investimento. Eu vi um canal do YouTube em que eu dou pra ele mil reais e em troca ele vai multiplicar mil reais em dez mil reais. Aleluia! Tá bem, você quer acreditar nessa baboseira? Tudo bem, acredite. Dê dinheiro para o YouTuber, dê dinheiro para o Instagramer que fala que vai multiplicar o seu dinheiro. Claro, mas quando você perceber que é golpe e você teve prejuízo financeiro, eu vou dizer, bem feito! Mas bem feito mesmo. Porque só tem um jeito de você ficar rico. Vender um produto ou serviço. É empreendedorismo. Mas se você quer ir em uma conta do Instagram, em uma conta do Twitter, em uma conta do Facebook, que diz, você vai ganhar dinheiro com Forex, você vai ganhar dinheiro com opções binárias. Me dê dinheiro aqui que eu multiplico 30% de juros por dia o seu dinheiro. Tudo bem. Quer acreditar nessa baboseira? Acredita. Mas quando você cair em um golpe, eu vou dizer, bem feito! Mas bem feito mesmo. Porque vender um produto ou serviço como empreendedor é o correto. Mas se você quer dinheiro fácil, tudo bem, vai cair um golpe. Vai aprender errando mesmo.